Deus nos salve, Deus nos dê saúde Gente, cheguei! Olha isso! Cheguei! Oh meu Deus! Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida já matura Não se vá Estou partindo porque sei Que você já não vai espiar Não é assim não Não se vá O teu rio é um pato Essa minha desventura Não se vá Por nosso amor Mais uma vez Mulher melhor Não vai embora Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E não, 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 não E não, não, não Começar Zegla Não se vá Mas também não se fique Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não se vá Eu já não posso suportar Na minha vida De amargura Não se vá Estou partindo Porque sei Que você já não mais me ama Não se vá O seu ciúme Eu vou parar Dessa minha Desventura Não se vá Por nosso amor Você vai saber E é melhor Que eu vá embora Não se vá Não me abandone por favor Mas sem você vou ficar roxo É o ciúme que está Nos separando Por favor Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida Vamos começar Oh, meu Deus Você para com isso O sucesso está subindo Sua cabeça Siga E até para de cantar É uma chacina Para com isso Zíglo, para Zíglo, para Zíglo, pelo amor de Deus Zíglo, para Zíglo Obrigada Pode procurar outra bunda Para você Tchau Zíglo, pelo amor de Deus Zíglo, pelo amor de Deus